Procurar. Procurar o que? O ovo de Páscoa. Tá, eu quero que você vá lá no colchão, na sala. Vai lá. Vamos ver o que tá escrito. Abre. Deixa atenção na pista. A primeira pista é Onde você aquece o Nescau? No micro-ondas. Aqui estava quente. Resolvi ir para um lugar bem geladinho. Onde será? Na geladeira. Eu me enganei. Aqui está frio demais. Quando você está com frio, para onde você vai para se aquecer? Lá fora? Não, quando está frio. Principalmente à noite. Para onde você vai? Para ficar quentinha. Precoberta. Vai ser. Maixa lá. Já estou pronto Para entregar os chocolates Que tal procurá-los no lugar Onde a mamãe faz um monte de delícias Onde é que a mamãe faz? Na cozinha E onde é que a mamãe faz as coisas boas Para comer? Olha aqui Como os seus chocolates Com moderação Lembre-se que o verdadeiro significado Da Páscoa É celebrar a ressurreição de Jesus Cristo Por causa disso Podemos ter nossas famílias eternas Tchau 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 Tchau